Fala galera, sou Juliano Justo, chegando por aqui mais uma vez, você está acompanhando mais uma edição do programa Dentro da Quadra, uma parceria dos canais da 3A Esportes e do meu canal, do canal Juliano Justo, no YouTube e no Facebook. Aqui você escuta aí as entrevistas, bate um bate-papo com as maiores personalidades do vôlei brasileiro. E o convidado desta edição é um dos maiores vencedores, não só do vôlei brasileiro, mas do vôlei mundial aí, esse jogador já aposentado aí, Gustavo Endres, está conversando comigo? Beijo, Juliano, pelo convite de fazer parte aí de Dentro da Quadra, prazer enorme estar aqui contando um pouquinho da minha história aí para todos vocês. Eu até deixei aberto aqui a tela da pesquisa aqui na internet, porque a tua lista de conquistas é um negócio impressionante, né Gustavo? Cara, não é só o meu, né? É o esporte coletivo, né cara? Fez parte de uma geração espetacular, né Gustavo? Campeão Olímpico, né? Atenas, 2004, prata, depois em Pequim, 2008, bicampeão na Copa do Mundo, bicampeão mundial, bicampeão pan-americano, teve a prata também em Unipeg, bronze em São Domingos, foram três, seis vezes campeão da Liga Mundial, bom, isso só na seleção brasileira, né? Depois tem as conquistas todas pelos clubes e tudo, foi uma carreira espetacular, né Gustavo? Foi cara, olha, não tenho o que reclamar, só tenho a agradecer ao Pai do Céu lá e todos os parceiros que eu tive durante essa trajetória, né? Tive a sorte de ter grandes atletas, grandes profissionais também na comissão técnica, né? No caso do Bernardinho, que fez a gente conquistar todos esses títulos e mudou a filosofia, né? Um pouco do atleta brasileiro, do jogador de vôleo brasileiro, né? Que tinha uma escola que era muito mais de ataque, sempre fazia aquelas jogadas espetaculares. A gente até continuou fazendo algumas coisas nesse sentido, mas tivemos um senso coletivo diferente, né? A defesa também era muito bem treinada como o ataque, né? Então toda essa versatilidade a gente tinha também na parte defensiva, por isso que a gente conseguiu conquistar tantos títulos aí para o nosso país. Vou deixar rolando algumas imagens aqui para a gente ilustrar o nosso bate-papo aqui, ó. Eu queria que tu, para a gente começar essa conversa, Gustavo, lógico que tu é gaúcho, né? Se não me engano, eu nasci do em Passo Fundo, né? Isso. E tu começaste a jogar aqui, estou falando aqui de São Paulo, tu fizeste a peneira aqui do Banespa, né? Um clube, bom, conhecidíssimo na época ali, 80, 90, década de 80 e 90, né? E eu vi que quando tu participaste da peneira, acho que foi até 93, se não me engano, depois dos jogos de Barcelona, tu estava comentando naquela entrevista que eu estava vendo ali, que tu participaste junto com mais ou menos 3 mil outros garotos e tal, e tu estava achando naquela época que era um negócio impossível tu conseguir a vaga, né? De onde que surgiu esse interesse pelo vôlei aí, Gustavo? Cara, o vôlei começou muito devido aos meus tios, né? Tinha a Marta e tio Bruno que jogavam lá em Passo Fundo, disputavam os campeonatos municipais, estaduais, os JIRGS, né? Nosso tão famoso JIRGS que tinha, que eram os jogos interregionais aqui do Rio Grande do Sul, que hoje não tem mais, estão tentando até trazer esses campeonatos de volta, mas através deles, né? Então isso fez com que eu fosse no ginásio, aí eu ficava brincando nas arquibancadas, junto com meus irmãos e com os amigos, quando acabavam os jogos eles me traziam pra dentro, então eu bati uma bolinha, eu tentava, né, bater por cima da rede, né, isso com uns 10, 11 anos, então aquilo ali aos poucos, digamos assim, que esses nossos tios, tio Bruno e tia Marta, foram plantando aquela sementinha, né? E aí isso tudo foi crescendo dentro de mim, né? Fez com que esse interesse pelo vôleibol fosse aumentando, aí fui pra uma escolinha, né, comecei a treinar três vezes por semana, daí participado do campeonato Mirim, fui campeão Mirim lá em Passos Furios, eu tenho uma medalhinha até hoje, né, uma medalha sensacional que eu guardo com muito carinho, 1988, olha aí quanto tempo atrás, hein, Juliano? Então, é algo que me faz lembrar da minha infância, é, faz lembrar da infância, né, cara, da paixão pelo esporte, quando nada era profissional e você tinha muitas dificuldades, né, eu sou o irmão mais velho, meu pai que acabou de aparecer aí, ele trabalhava com materiais de construção, então era tijolo, areia, cimento, aquela coisa toda, levar pra cá, levar pra lá, botar no caminhão, descarregar do caminhão, então em alguns momentos eu tinha que ajudar ele, né, e conciliar com os estudos e conciliar com o vôleibol, então era bem complicado, mas era muito divertido, e aí chegou num certo momento, né, que eu tava no Infanto, lá no Sub-19, e veio a notícia de, através do meu técnico, né, o Gilmar Venturino, da gente participar da peneira do Banespa, e foi, cara, foi em 93, eu assisti àquela geração, sendo campeão olímpico em Barcelona em 92, eu acho que todo mundo assistiu, né, cara, aquela surpresa, aquela coisa, e a primeira medalha de ouro olímpica dos esportes coletivos, poxa, todo mundo se emocionou com aquilo, todo mundo queria jogar vôleibol depois, né, cara, e essa peneira do Banespa era uma das mais famosas do Brasil, então eu fui pra lá e quando eu cheguei, né, quando a gente desceu do ônibus, porque eu fui até a rodoviária do Tietê, né, a gente foi de ônibus, umas 15 horas de viagem, eu viajo do PT, pego um ônibus até um local lá, que eu não lembro direito, e depois pego o ônibus até o Santa Mara, duas, pegamos dois ônibus de linha ainda, e quando eu desci, esvaziou o ônibus, eu falei, uau, o que que é isso, né, cara, que ponto de ônibus é esse? Era bem na entrada do ginásio o ponto de ônibus, né, então, essa garotada toda indo pra dentro do ginásio, assim, quando eu entrei lotado, eu falei, o que que é isso? Mas é jogo, é campeonato, é o que isso aqui? Não, não, é a peneira do voleibol. E aí, pra minha categoria, né, o sub-19, o juvenil da época, eram quatro vagas, né, e ali tinha mais de 3 mil atletas, claro, né, pro juvenil, pro infanto e pro infantil, pra essas três categorias. Dava em torno de 600 ali pra minha categoria, que eram os mais velhos. Então, foi algo assim que eu falei, ah, o professor, o professor foi junto pra acompanhar, porque ele também queria conhecer, ele falou, vamos embora, né, vamos pegar as coisas e já voltar, não vamos nem entrar aí, né, meu. Ele falou, não, não, cabeção, já que você tá aqui, tenta aí, né. E aí, dia a dia, assim, teve a treina de segunda a sexta, né, e a cada dia era uma penca que ia embora, né, cara, que eles cortavam. Era uma coisa, assim, que não tinha... Doía, entendeu, né, ver tanta garotada, assim, não poder realizar o próprio sonho, né, ou pelo menos ter uma chance. Claro que tinha uns outras equipes ali em São Paulo que eles iam atrás, mas, e aí, chegou na sexta-feira, eram só 12 atletas, desses 12, saíam os quatro, oito foram embora, e eu fui o quarto chamado. Então, chamaram o fulano, o ciclano, o vetano, e eu fui o quarto, falei, não, não é possível, tá, mas e agora? Bom, agora você voltar pra sura, pega as suas coisas e vem pra cá treinar. Falei, quando? Ah, daqui a 10 dias. Falei, meu Deus do céu. Então, foi assim a minha entrada daí no vôlei mais profissional, digamos assim, né, Juliano? Show, show, que baita história já. Começou aí de uma forma, pô, massa, né, legal demais aí. E logo na sequência daí, já 93, então, ali tu começando na categoria juvenil, né, e logo na sequência daí, 94, tu já conseguiu a tua primeira chance na seleção brasileira, só que antes disso tem uma passagem legal que eu queria que tu comentasse um pouquinho, que tu, já defendendo a seleção paulista, tu teve que passar pela seleção gaúcha, né, num campeonato nacional e tudo, acho que na semifinal, né, aí tu deixou pra trás a equipe gaúcha aí e conquistou o título, né. É, aí tudo começou a acontecer muito rápido, né, treinamento duas vezes por dia, musculação, aquela coisa toda, já tinha terminado a escola, naquela época não tinha, né, os cursos online que tem hoje, então não tinha nem como pensar numa faculdade, e aí 93 se destacando, né, 94 aí tinha o campeonato brasileiro de seleções, né, de seleções estaduais, então era convocado na seleção paulista, né, mineira, carioca, gaúcha, e aí disputavam tudo numa cidade, na cidade de, na cidade interior de Minas Gerais, e aí a gente foi jogando, ganhando, e na semifinal encontrou a seleção gaúcha, que eu nunca tinha sido convocado, né, e eu falei, nossa, vamos enfrentar os conterrâneos lá, cara, como é que vai ser isso? Vou pra arrebentar, né, cara, não vou perder os meus conterrâneos, não posso perder pra todo mundo, mas não pra gauchada, né, cara? E aí... E aí foi um jogão, foi 3x2, disputado até o fim, assim, né, na equipe gaúcha tinha o André, que depois a gente foi parceiro por muitos anos na seleção, né, ganhou vários títulos juntos, inclusive a de Atenas 2004, e aí na final pegamos a seleção mineira e fomos campeões, né, então ali já chamou a atenção do técnico da seleção brasileira juvenil, porque, claro, ali eram os melhores, digamos assim, de todos os estados, ele tava lá, assistiu todo o campeonato, e me convocou. Em 94, daí no segundo semestre, disputamos o campeonato sul-americano, fomos campeões, e deu a vaga pro campeonato mundial juvenil em 95, daí lá do outro lado do mundo, né, um país também, lá perto da Índia, como é que é, um país lá, bem pequeno, assim, sabe? Eu falei, nossa senhora, cara, em dois anos de passo fundo, eu já tô viajando pro outro lado do mundo, né, cara, defendendo o Brasil. E aí fomos vice-campeões, perdemos pra final na Rússia, Rússia de vários atletas que já a gente iria enfrentar depois, durante a nossa carreira, e também um 3x2, bem complicado. E a nossa seleção, só pra você ter uma ideia, Juliano, era o Ricardinho já, o Giba, eu, o André Elia. Então, quatro daquela seleção que tava em Atenas já vinham das categorias de base. Então, esse trabalho da Confederação Brasileira, ele é muito bom. Ele tá sempre revelando grandes talentos aí pra seleções, pra seleção nacional, né, mas também pro Brasil e pro mundo. É isso até, de repente, é algo que, infelizmente, eu sei que tem muita gente trabalhando em cima disso, mas talvez é algo que, não sei se esteja se perdendo atualmente, mas, ou até, talvez não esteja surgindo tanta gente, ou enfim, pelo menos o resultado não tá aparecendo de uma forma tão expressiva quanto tava rolando na época de vocês, né, Gustavo? É, que tá mais complicado, né, teve algumas coisas que vão acontecendo. Por exemplo, quando eu tava na... Quando a minha geração estava na seleção juvenil, né, que eram atletas de 18, 19 anos, essa seleção que você mostrou aí agora, pro pessoal de casa saber, mais ou menos essa aí. Sim. Nós treinávamos e jogávamos de 5 a 6 meses. Então, a gente treinava ali em vários locais do Brasil, né, a gente ficou muito tempo no Mineirinho, lá em Belo Horizonte, treinando, e disputava amistosos. Então, ia pra Europa, jogava contra várias equipes lá da Europa, Polônia, Itália, França, da mesma categoria, ou equipes adultas, voltava pro Brasil, jogava contra eles aqui no Brasil. Então, se fazia 30, 40 jogos antes de ir pro Mundial. Hoje tem uma regra, custos financeiros, é que isso não acontece. São 3 meses de treino, praticamente sem nenhum amistoso contra as seleções do mesmo nível. Então, você tem que jogar contra equipes adultas, ou contra equipes que você encontra pela frente, e já vai pra jogar um campeonato juvenil. Então, é bem complicado. Hoje em dia tá mais difícil, né, os custos são maiores, então, é difícil você conseguir os resultados como conseguia antigamente. Já as seleções adultas ainda estão brigando por títulos. A gente viu o feminino aí, foi vice-campeão olímpica, né, em Tóquio, e a masculina, por detalhes, não chegou na final de novo, né. Teve aquele jogo contra a Rússia, nós vimos, tá 20x3 pro Brasil, acabou perdendo 7, aí perdeu o quarto 7, aí disputou o terceiro e quarto contra a Argentina, não teve forças, né, pra conseguir, até lutou, mas não conseguiu a medalha de bronze. Então, as seleções adultas, elas estão bem estruturadas, digamos assim. O problema é a base, a gente tem que melhorar a base, né, pra continuar, né, brigando por títulos. É, não, o trabalho no adulto, com certeza, o Brasil é referência, né, continua sendo referência e tudo, né, e logo na sequência ali, no início da tua trajetória, tu já foi pra fora, né, 3, 4 anos depois de começar, um pouquinho mais, talvez, né, acho que 5 anos, né, começar a chegar... Foram 8 anos ali no Banespa, eu cheguei em 93, né, e aí em 2001, eu tive essa, a gente teve essa decisão de ir jogar na Itália, né, em 2001. Foram pra Itália, e lá ficou, o que é, pode falar um... Mais 8 anos. Mais 8 anos. Isso, aí eu voltei em 2009, eu voltei pro Brasil. Logicamente buscando sempre evolução, né? Exatamente, né, naquela época ali, nos anos 2000, eu já via que no Brasil, né, e não era só eu, a gente conversava ali com o pessoal da seleção, a gente ia chegar num platô em que o nosso nível técnico, físico, mental, ele não ia dar aquele, fazer aquele algo a mais, né, disputando o campeonato só aqui entre nós. Então, a gente foi, tomou essa decisão, eu pelo menos, né, com a minha família, de ir pra Itália. Por quê? Porque na Itália eram sempre os melhores jogadores de toda a Europa, praticamente todo mundo. Porque lá podem 4 estrangeiros por equipe. Então, eles traziam os melhores da França, da Espanha, né, da Sérvia, da Rússia, até da Rússia tinha, dos Estados Unidos, né, e é, obviamente, os brasileiros. Então, cada jogo era um jogo muito disputado. E você tinha que estar sempre no melhor da forma. Diferente do Bogo no Brasil, que você tinha 4, 5 equipes ali de um nível muito bom, e as demais, né, você não precisava, digamos assim, se esforçar tanto. Lá não, todo jogo, a gente falava, todo jogo era uma final, né, porque sempre apareciam uns estrangeiros loucos lá que conseguiam jogar muito bem. Então, esse crescimento, né, ter ido pra Itália toda a minha geração, né, teve um ano lá que estavam todos os 12 atletas jogando lá, fez com que a gente crescesse. Primeiro, né, no esporte como um todo, mas também com pessoas, né, sair dessa bajulação do Brasil, que você era menos cobrado, né, ir pra uma equipe italiana que você tem a cobrança o tempo todo. Então, isso faz você também crescer com pessoa, faz te deixar mais forte mentalmente. E aí, quando a gente voltava pra seleção, a gente metia a porrada nos caras, aprendendo com eles o que eles nos ensinavam. E, não sei, queria ver contigo, mas a impressão que eu tenho, assim, olhando de longe e tal, é que me parece que isso não mudou até hoje em dia, assim, que o, por exemplo, sei lá, o estrangeiro, ou até o pessoal dos países europeus lá, os caras que jogam os campeonatos por lá, eles, de repente, lógico que tem o trabalho físico e tudo, mas talvez seja, o trabalho é focado, talvez, mais na parte tática, assim, envolvendo diretamente o trabalho com determinado adversário e tudo, e a parte física fica mais pro cuidado de cada um, ou não, assim, eu tô falando bobagem. Não, tá falando bem, é isso mesmo, Juliano, é toda uma escola diferente, né, tem um estudo muito mais aprofundado, hoje já tá equiparado esses estudos, né, porque muito das equipes brasileiras trouxeram o software italiano, tem um software italiano que é o melhor do mundo, né, falam que é o melhor do mundo, então, utilizado aí por todos os campeonatos e todas as seleções do mundo, e isso a gente foi aprendendo, né, essa parte da tática, de uma leitura maior do levantador, dos atacantes, né, eram intermináveis vídeos, isso aí também, ó, falar a verdade, o senhor Juliano, enchi o saco, cara, porque nós aqui era um negócio mais curto, a gente falava, ia muito mais na vontade, na raça, aquela coisa do brasileiro, do latino, né, eu nem tanto, que sempre fui muito frio, né, cara, eu era o mais contido ali da nossa seleção, mas na Itália, a maioria dos atletas, assim, são mais frios, são mais centrados, quer dizer, guardar energia, pensar no que tem que fazer, na concentração, né, na tática, então acreditar que aquilo vai dar certo, né, nós aqui no Brasil somos muito do improviso, ah, isso aconteceu aqui, ou às vezes não acreditamos no que o técnico fala para a gente fazer, lá não, você tem que seguir a risco o que o técnico está falando, né, porque ele mostra, mostra em números, mostra no vídeo para você, então fala, e aí a gente começou a mudar, também o modo como a gente via as estatísticas, o modo como a gente via, né, os vídeos das equipes adversárias, e até, em certos momentos, assistindo nós próprios, para ver o que a gente estava fazendo de errado, entrevista, quando eu joguei cinco anos, quando eu fui bicampeão italiano, campeão da Champions, né, lá também tem a Champions do voleibol, é, os jogos eram no domingo, né, lá na Itália é ruim por causa disso, né, todos os jogos são domingo, tem um jogo que eles fazem o anterior, né, o antítipo, que eles falam, então que seria no sábado, e postítipo, que seria na segunda, então a rodada toda no domingo, um jogo da TV no sábado, um jogo da TV na segunda, e aí, na segunda, quando a gente jogava no domingo, os centrais eram chamados para uma reunião com um assistente técnico, e ele mostrava cada lance teu, cada opção que você fez no bloqueio, então eu estava lá no bloqueio, bloqueio, e eu fiz uma opção errada, ó, aqui, aqui você fez essa opção errada, porque no vídeo e na estatística, você não devia ter feito isso, devia ter feito, digamos, era para eu saltar com o central adversário, né, quando o passe estava bom, tá, eu não, eu ficava esperando, aí o central, pum, atacava e fazia o ponto, então, havia uma cobrança, mas mostrando o que estava acontecendo, poxa, que baita crescimento é isso, né, cara, você poder se rever, se imaginar naquele momento e corrigir para os próximos jogos, então, esse crescimento também nos deu muita condição, de quando voltássemos para o Brasil, né, a gente aplicar isso na seleção brasileira também. Isso naquele momento em clubes aqui do Brasil não existia, né? Não tinha nada, tinha um começo de vídeo, estatística, né, mas muito tímido ainda, né, muito sem acreditar, o brasileiro ainda era muito aquilo do xingamento, né, a maioria dos tech xingava, perdeu, perdeu porque jogou sem vontade, jogou sem raça, jogou, não é mais isso, né, hoje a gente sabe que não é isso, ganha, quem tem uma técnica mais apurada, quem tem uma condição melhor, quem, né, acreditou mais no técnico, então, na parte tag, são vários fatores, não é só raça, ninguém joga sem vontade, né, dificilmente você entra em quadra depois de alongar, aquecer, bater bola, fazer aquilo, tem um adversário na tua frente, tem uma torcida, você vai, não, vou jogar sem vontade hoje, né, não me entra na cabeça esse pensamento mais, entendeu, Juliano, então, isso a gente precisa, ainda tem algumas coisas que falam assim no nosso país, infelizmente, lá não, lá o negócio é mais frio, já é mais capulista, né, se você não jogou bem, é porque você não jogou bem, entendeu, o adversário foi melhor. E tem até uma das fotos aqui que eu separei, para a gente fazer essa ilustração aqui da entrevista, que mostra ali, né, tu está segurando numa das homenagens da CBV, uma placa ali, alusão às três Olimpíadas, né, foi Sidney, né, daí Atenas 2004, e Pequim 2008. Isso, perfeito. Teve aquela, foi, se não me engano, foi em Sidney, que daí teve o Bernadinho assumindo, né, a seleção e tudo, que vocês ficaram, acho que em sexto lugar, né, e ali, tu acha que teve uma virada, então, de chave, assim, vocês acabaram juntando o fato de, da geração de vocês estar precisando também de resultado, e do Bernadinho também, que já vinha de alguns resultados que de repente não foram tão legais assim no feminino, já juntou isso aí, e resultou nisso tudo que a gente já conhece muito bem aí? Cara, em Sidney foi uma frustração enorme, né, primeiro uma felicidade sem tamanho de poder participar de uma Olimpíada, né, pela primeira vez, lá do outro lado do mundo, né, imagina a viagem como foi, 24, 25 horas de viagem, né, com uma escala, então, já foi uma baita experiência, e naquela Olimpíada, não sei se você lembra, Juliano, mas o Tand e o Giovanni, estavam na areia, não conseguiam se classificar para a Olimpíada, e eles voltaram para a 4, naquele ano de 2000, então, eles disputaram ali, a Liga Mundial, disputaram, né, e aquilo acabou rompendo um pouco, digamos assim, o entrosamento do grupo, por quê? Porque eles começaram a jogar com a gente no ano da Olimpíada, porque não podiam mais ir pela areia, né, e acabaram tirando o lugar de outros dois atletas, que estavam no ciclo olímpico todo, como é que funciona a seleção? Vocês convocam uma equipe para treinar ela, ou fazer ela disputar durante 4 anos, para ela chegar no ápice na Olimpíada, então, essa seleção começou em 97, né, foi convocada pela primeira vez, e se criou esse grupo até 2000, onde ela deveria chegar no melhor dela, né, e aí houve essa interrupção aí, com a entrada do Giovanni e do Tand. E aí a equipe não estava muito bem, e acabou ficando em sexto, essa imagem aí, em sexto. E aí em 2001, a CBV, né, trocou o TEC, trocou toda a comissão TEC, foi onde entrou o Bernardinho. E aí foi aquela revolução, mudou completamente o modo de treinar, né, aquela lavagem cerebral, cerebral que ele faz em todo o mundo até hoje, né, do comprometimento, da persistência, do trabalho em equipe, então tudo isso, no início, houve um pouco assim, de desconfiança, né, era um cara que até então era do feminino, né, tinha conquistado algumas medalhas, né, vários títulos aí pra seleção feminina, e vinha pro masculino. E aí a partir do momento, a gente ganha a Liga Mundial de 2001, em cima da Itália, um 3x0, foi, cara, o cara sabe das coisas, né, meu, agora nós não temos mais que ter dúvida nenhuma, nós temos que acreditar cegamente nesse homem aí. E aí tudo começou a acontecer, né, cara, campeão mundial em 2002, campeão da Copa do Mundo em 2003, né, campeão da Liga Mundial em 2004, campeão olímpico em Atenas, né, ele tem todos os méritos, assim, dessas conquistas, né, por ter mudado essa filosofia, e pegou um grupo que tava com fome de vitória, com fome de, tipo assim, cara, o que que eu preciso fazer pra trazer uma medalha pro nosso país, o que que eu preciso fazer pra trazer qualquer conquista, né, porque a minha geração viu toda a geração de 92 ser campeão límpico, né, na época eu tinha 17 anos, né, então você pega ali, a molecada, 16, 17, 18 anos, que foi mais ou menos a idade aí que a gente conquistou essa medalha em Atenas, então, poxa, vamos fazer de tudo e mais um pouco, né, treinamos em, em aeroporto, né, tinha uma escala muito grande lá, sete horas, sete, oito horas, a gente, o Bernardinho sempre levava um saco de bola, o desgraçado sempre levava um saco de bola, a gente não entendia o que que vai levar, todos os países do mundo tem bola de vôlei, né, por que que ele levava, a gente não entendia, aí ele foi lá, pegou essas bolas, falou, não, vamos bater uma bolinha, o que que é isso, tá maluco, não, não, só bater uma bolinha, vamos lá, vamos lá, põe a roupa de treino aí, ele sempre mandava levar a roupa de treino junto na mochila, porque se extraviasse a mala de viagem, a gente tinha, tinha a roupa de treino pra treinar, entendeu, pensa em tudo, impressionante, pensa em tudo, pensa em tudo, aí fomos lá, treinamos e conquistamos a Liga Mundial em 2013, então, então é um cara sensacional, até 2000 era o Radamés, né, que era o técnico, isso, de 97 a 2000 foi o Radamés Vataio. Perfeito, então daí o Bernadinho entra em 2001, e tu acha que muita gente fala e tudo, né, que aquela equipe que chegou lá na consagração total em 2004, talvez tenha sido o maior time da história, do Brasil sim, mas do vôlei mundial, tu considera também? Pá, isso é difícil falar, cara, eu já recebi essas perguntas várias vezes, e, tipo, digamos, naquele ciclo olímpico, sim, pode-se dizer que a gente foi, tipo, acho que não teve uma outra equipe que conquistou tanto em quatro anos, né, três ligas mundiais em quatro possíveis, o campeonato mundial, a Copa do Mundo e a Olimpíada, né, então acho que ali sim, agora dizer que é de todos os tempos, aí eu acho meio complicado, até porque um tempo atrás o vôleibor era um pouco diferente, né, não tinha isso da vantagem, era ponto aqui, ponto lá, era muito mais demorado, né, no caso da geração de 92 era assim, né, e eles ganharam de 3 a 0 na final, não perderam 3 setes durante toda a Olimpíada, então também era uma geração muito, muito forte, né, então eu diria que naquele ciclo olímpico eu acho que nós fomos a grande equipe aí, com certeza a número 1, de todos os tempos eu já acho complicado, até porque teve a seleção olímpica americana dos anos 80, né, que foi bicampeão olímpica, bicampeão mundial, o desgraçado Kira, depois foi para a areia, foi campeão olímpico na areia também, aí veio o fôlei feminino, foi campeão olímpico também, aí o cara, pelo amor de Deus, né, cara, esse country, tá sempre pronto para incomodar o Brasil, esse cara tá sempre pronto, né, sempre, cara, impressionante, e é aquilo que, de repente, até no futebol também acontece, né, são momentos diferentes, e tudo, é difícil fazer esse tipo de comparação, assim, né, é bem complicado, né, o Brasil aí fez um 4x0 agora no Chile, né, sensacional, essa seleção tá bem, vai pro Catara, e pra você ver como tá o futebol, né, que o vôlei também tá assim, no futebol, a Itália ficou de fora da atual campeã europeia, né, que loucura, de fora da, não tem explicação, o Willian sempre fala assim, né, cara, esporte é esporte, que porcaria de explicação é essa, né, e até, bom, fugindo um pouquinho aí do assunto, tudo, mas o Jorginho, o brasileiro, que deve estar meio com a cabeça inchada, porque teve o último jogo da fase de, da classificatória, das eliminatórias, teve um pênalti, né, não me lembro que jogo foi contra o adversário, mas eu sei que se a Itália vencesse, ia direto, e daí colocaria a Suíça na repescagem, e ele perdeu o pênalti, e agora a Itália acabou caindo fora aí, mas, voltando pro vôlei aí, Gustavo, que eu queria te perguntar o seguinte, aquela, o surgimento ali, tal da função de Líbero, acabou, é claro que, lógico, tem uma porcentagem enorme do teu talento individual, a tua dedicação e tudo, mas a questão do Líbero, o surgimento do Líbero, e tu poder, de repente, focar mais o teu trabalho na parte do bloqueio e tudo, acabou te ajudando também um pouquinho, como é que tu avalia essa mudança no vôlei aí? Uma das tantas, né? Pouquinho não, ajudou e muito, né, acho que especializou a posição do central, antes o central treinava como todo mundo, praticamente, né, como os ponteiros, né, tinha que treinar o passe, tinha que treinar a defesa, né, quando surgiu aí o Líbero, né, essa ideia maravilhosa aí lá dos japoneses, né, que foi ali 97 e 98, 97 testaram, 98 foi aprovado, o central, ele já não precisava, digamos assim, perder tempo, treinando outros fundamentos, que não fossem aqueles que ele estaria participando o tempo todo, então, ele teria que focar muito no ataque, focar muito no bloqueio, focar muito no saque, algumas passagens, claro, na defesa, né, quando ele acertava o saque, ele ia para a defesa, mas não tanto quanto antes, quando ele ficava na quadra, defendendo por três vezes, né, todas as outras vezes que agora o Líbero entra, então, especializou, porque houve uma mudança física, né, o central não precisava mais, tanto ficar naquela posição abaixada, né, o tempo todo, defesa, e focou em saque, bloqueio e ataque, então, ali que fez com que, né, o central, os centrais começassem a destacar melhor, porque antes era um treinamento mais, heterogêneo, digamos assim, agora ficou muito mais focado, por isso que hoje a gente tem grandes centrais, que só sabem fazer isso, né, a gente sempre fala que se jogar uma bola para o central, dar uma manchete, é complicado, por quê? Porque não treina mais tanto quanto antes, né, se foca muito nisso, então, foi fundamental, e também uma posição para dar para mais um atleta, a possibilidade de continuar jogando, olha que ideia fantástica, né, antes a gente tinha seis, agora a gente tem sete, né, então, um atleta, talvez, que tenha uma condição, na defesa, e no passe, acima da média, mas que ele não consiga, devido a sua altura, né, se virar no ataque, ele pode ser um grande Libro, que foi o que aconteceu com o Serginho, o Serginho era atacante, era ponteiro, né, como ele começou lá em Guarulhos, e aí, quando vem essa chance do, do Libro, ele, opa, na hora, mudou de posição, né, e é o melhor Libro aí, de todos os tempos, ele sim, ele sim dá para afirmar, que ele é o melhor Libro de todos os tempos, dificilmente vai ter um igual a ele. Escadinha, né, espetacular. Escadinha, Serginho, escadinha. E, tu, pode ser considerado, é claro, não colocar lá como o maior e tal, mas um dos principais bloqueadores aí, da história? Bloqueadores sim, cara, porque eu amava, eu amava bloquear, esse era o fundamento que eu mais perdi o sono, assim, então, me dedicava, pensava, imaginava, né, ficava o tempo todo pensando no levantador adversário, porque que o povo, às vezes o povo de casa não entende qual é a função real do central. Ele não é bloquear os atacantes, claro que é, né, esse é o ponto final, fazer o bloqueio, mas a disputa dele é sempre contra o levantador adversário, ela entender na cabeça do levantador adversário, o que que ele tá fazendo, em determinadas, em determinados momentos do jogo, como ele, como é que esse levantador joga até o 8, como é que esse levantador joga até o 16, como ele joga até o 25, então na parte final do jogo. E muitos levantadores, isso tudo tem lá na Itália, eles jogam de maneiras diferentes, né, por exemplo, no início do 7, vocês podem até ver aí na televisão, os levantadores jogam um pouco mais com as bolas de meia, as bolas rápidas. Na parte média, digamos assim, do 7, dos 8 ao 16, ele já joga um pouco mais aberto. E na parte final, ele vai jogar com aquele que estão melhores, né, aqueles que tem um percentual melhor do que os outros, né, passado pela estatística. E aí ele vai começar a jogar. Então você estudar isso, você entender, ver o que que o levantador tá fazendo o tempo todo, é o grande desafio do central. E isso me motivava muito, né, eu queria sempre estar vendo, assistindo os levantadores adversários. E um outro fundamento também que cria muito bem é no saque, né? É, o saque, digamos assim, teve momentos, entendeu, Juliano? Teve momentos que foi muito bom, aí outros momentos a gente se perde um pouco, que tem várias mudanças de bola, né, eu comecei a jogar com a Rainha, depois na seleção com a Mikasa, pênalti, em alguns momentos na Itália, aí na Itália se jogava com a Mouten, então toda bola, ela tem um lançamento um pouco diferente, ela tem uma batida diferente, você tem que fazer a passada pra fazer o saque de uma maneira diferente também, então tudo isso tem que ir se adaptando. No Brasil, eu nunca tinha sido um grande sacador, na Itália, eu fui num ano o melhor saque, né, então eu me adaptei melhor com a bola Mouten, eu gostava muito dessa bola Mouten. E pode ver que na seleção também teve momentos, eu não tinha uma regularidade no saco, assim, o tempo todo sacando muito bem. Então tudo isso tem esse lado pra nós também, atletas, né, das diferentes bolas, e você saber se adaptar conforme elas. Perfeito. E queria que tu falasse um pouquinho como é que foi o teu retorno depois lá pra Itália, depois da conquista em Atenas, 2004, tu foi jogar no Treviso, e daí tu foi jogar com dois italianos, né, que são caras que tu considera bastante, né, o Papi e o Fei aí. O Papi e o Fei, quando a gente jogou aquela final contra a Itália, no time titular tinha o Fei, o Papi, o Vermilho, o Levantador, e o Tisola, que tava no banco. E esses quatro eram os titulares do Treviso, quando eu fui jogar. Então eu fui campeão olímpico e mudei de time, fui do Latina pro Treviso, né, cara. E aí os caras me vinham todo dia, né, cara. Quando eu cheguei lá, pô, foi difícil, assim, nos primeiros dias, né, porque eles me vinham como aquela pessoa que, né, entre aspas, roubou a medalha de ouro deles, né. A Itália, pra você ver, né, tem inúmeros títulos e nunca conseguiu uma medalha de ouro olímpica ainda. Então foi bem complicado. Mas depois a gente se sacaneava, brincava, né. Eles falavam que os juízes sempre nos ajudavam, porque tinha aquela bola do fundo meio com o Giba pro Dante. Eles falavam que a gente pisava o tempo todo, que era muito rápido, daí o juiz não marcava, não via. Sempre essas besteirinhas, entendeu, cara? E eu tirava sarro desse, cara, mas eu tenho de ouro, né. Então, então foi, foi muito bacana, assim, porque era um time muito coeso, né. Tinha uma, vinha o entrosamento da seleção pra equipe e aí a gente conquistou em cinco anos lá, dois títulos italianos, né, eu falei, uma Champions, duas Copa Itália, né, foram anos de muitas conquistas, assim, também no campeonato italiano. E, bom, com certeza, lógico, imagino que deve ter sido, deve ter ouvido muita, muita brincadeira ali da galera e tal, mas, que nem tu falou, né, o negócio é ficar com a medalha no peito e um abraço, né, deixa falar aí. Pode falar à vontade, que eu não sei nem responder, né, Juliano, é só mostrar. E depois, em termos de seleção brasileira, parece que, não sei se dá pra gente falar algumas coisas de problemas internos e tal, no próximo ciclo ali, até a parte de Pequim e tal, que a questão da final lá contra os Estados Unidos, de repente, acabou selando um ciclo que talvez não tenha sido tão legal, assim, né, em termos do, se comparar com o que foi o anterior, né. Isso. O que que aconteceu, né, em 2004, daí saíram o Giovanni, o Nauber e o Maurício, né, atletas mais experientes, assim, que não iam conseguir, né, estar com a seleção nos próximos quatro anos, né, de 2005 até 2008, culminando lá com o Pequim em 2008. E, a equipe começou, né, começou bem, continuou conquistando títulos, né, ganhamos as três Ligas Mundiais, 2005, 2006, 2007, fomos campeões mundiais de novo, bicampeões, campeões da Copa do Mundo de novo em 2007, campeões pan-americanos, e ali em 2007, que começou, né, a dar um pouquinho de, de problema interno ali na seleção, o Ricardinho não muito satisfeito com algumas coisas e tal, acabou sendo cortado, né, aquilo dividiu um pouco a equipe, no primeiro momento, assim, né, quando aconteceu, mas depois a gente viu que não, era a decisão certa a ser tomada, né, teve o aval aí de todos os atletas, eu acho que, é, ninguém, nenhum atleta é maior que a instituição, seleção brasileira, né, eu estive na seleção brasileira adulta por, três círculos olímpicos, então 12 anos, depois eu voltei em 2011, então foram 13 anos servindo aí a nossa pátria, e em momento nenhum eu vou me achar melhor que alguma coisa, né, não, a instituição, a seleção vai existir pra sempre, eu em algum momento não vou mais existir, né, então a instituição, ela vai estar sempre tendo novos atletas, que vão estar conquistando títulos ou não, mas, a gente tem que sempre respeitar isso, né, e respeitar as decisões das pessoas que ali estão, né, da comissão técnica e tal, e aí, então isso acabou, né, mexendo um pouquinho com a gente, mas em 2007 ainda foi bacana, né, conquistamos ali o Pan-Americano, foi onde entrou o Bruno, então no Pan-Americano no Rio, né, o Bernardinho, tipo, o Bernardinho cortou ali o Ricardinho, entrou o Bruninho, e teve toda aquela coisa, né, filho do Bernardinho, não sei o que, não tem nada a ver, né, o Bruninho tava jogando muito bem, tinha sido campeão da Superliga pelo CIMED, Faganopis, era o atleta a ganhar experiência, a fazer parte daquela equipe, né, e aí em 2008, não funcionou também, jogamos as finais da Liga Mundial no Brasil, perdemos, ficamos em quarto, né, e aí na Olimpíada, reagindo, chegamos na final, e aí, desgraçado que os americanos, né, jogaram bem, jogaram, né, nos colocaram sob pressão o tempo todo, no saque, foi difícil, e mereceram a medalha, enfim, fica aquele, aquele questionamento, cara, claro que agora é muito fácil questionar tudo, pô, o Ricardinho tivesse de boa continuado com o ciclo, terminado lá em 2008, seria diferente? Cara, não sei, não dá pra dizer isso, né, não tem como saber, não tem como saber, o que aconteceu é isso, chegamos lá na final, né, e conquistamos a medalha de prata, até o Murilo aí, ó, que tá na imagem, tava lá comigo, então, foi um, foi um momento, assim, histórico, né, nós jogando, jogando nos dinásis lá de Passo Fundo, na rua de Passo Fundo, no gramado de Passo Fundo, né, poder jogar junto uma Olimpíada, né, olha como o esporte é louco, né, enfim, foi, foi fantástico por isso, por ter, eu ter tido essa experiência com ele, né, e claro, é sempre uma medalha de prata, né, cara, sempre uma medalha é melhor do que nada. Não, uma medalha de prata, um baita resultado, né, espetacular, e queria, pra, de repente, se você falasse um pouquinho, assim, em breves palavras, enfim, alguma orientação, assim, pro cara que tá começando hoje, gurizão e tal, que quer jogar vôlei, e de repente, sei lá, sonha e tal, em atuar na posição de central, assim, o que ele precisaria e tal? Cara, é o que eu falei ali antes, é observar muito o levantador adversário, muita dedicação, né, você também acertar a tua bola com o teu levantador, então, em algum momento acabou o treino ali, ô, ô, fulano, vem cá, vamos acertar umas bolas, né, atacar umas dez bolinhas ali, já que ele não precisa, né, treinar tanto na defesa, ter a humildade de escutar os professores, os seus técnicos, né, aquelas pessoas que estão ao redor, que tem uma experiência maior no vôleibol, que em algum momento, cada uma delas vai te ajudar, né, o que não te servir, claro, você simplesmente esquece, mas escute, escute que em algum momento, algum deles vai dizer uma coisa, que você vai levar, e vai te ajudar, nesse processo todo, né, de iniciante no vôleibol, de adolescente, né, até chegar ao profissional, né, esse é um pouquinho a, o conselho aí que eu deixo para os jovens atletas. E também, né, Juliano, se eu puder, cara, falar do, do nosso, do nosso primeiro clube de vôlei digital, né, exatamente. Eu ia te perguntar isso aí, Gustavo, que vocês lançaram recentemente, né, tu e o William aí, como é que, como é que é o projeto, fala um pouquinho para a gente, clube digital do vôlei, né, do fã do vôlei. É isso aí, a ideia foi do, do próprio William, né, ele teve essa ideia, de lançar um clube de vôlei digital, né, muito devido à pandemia, então as tecnologias, né, acabaram se aflorando aí, devido à pandemia, e ele teve essa ideia, de que que é, criar um clube em que, a gente possa devolver um pouco, esse carinho, para os nossos fãs. O fã do vôleibol, ele é muito apaixonado, ele curte muito esse esporte, ele torce, né, então a gente criou, na verdade o William criou, né, eu entrei depois, porque ele me convidou, e eu aceitei na hora, né, de começar esse clube, e trazer esses fãs para dentro desse clube, e poder oferecer para eles, experiências, né, com parcerias. então é juntar esse triângulo, né, de atletas, fãs, e empresas, e a gente conseguir montar algo, que possa oferecer ao nosso fã, né, uma experiência sensacional, da melhor maneira que possa acontecer. Né, um desses nossos parceiros, é o Esporte Educa, já ofereceu uma bolsa, de inglês 100%, então vamos sortear lá entre os nossos inscritos, né, tem outras coisas que a gente já está conversando e debatendo também, como ele é novo, né, faz duas semanas que a gente lançou, então a gente está trazendo gente para dentro no primeiro momento, para depois poder fazer, mas já tem uma palestra comigo e com o William marcada para junho, né, em São Paulo, nós dois juntos, para a gente, não é só palestra, mas é um bate-papo, é eu contar um pouquinho dessa parte do central, ele do levantador, né, e a gente trocar essa experiência aí com o público, né, é isso que a gente quer, né, que tem esse objetivo com o Volleyball Experience Club, né, o VEC, né, que a gente chama, a gente chama de VEC, né, então a gente já tem até um copinho aí com a minha assinatura do William, para quem estiver inscrito lá também, né, quem sabe um dia pode ganhar um desses, né, e esse aqui é o nosso logozinho aí, o Volleyball Experience Club, então o pessoal de casa, é só se inscrever lá, né, vai passar por uma, por alguns questionários, né, e a gente vai te conhecer, vai saber de onde você é, o que você mais gosta, né, para poder te oferecer aí, a médio prazo, né, te dar um retorno sobre isso, é isso aí mesmo, perfeito, coloquei na tela aqui, ó, o site aí, para o pessoal, se quiser chegar lá, volleyballexperienceclub.com.br, então quem quiser, quem tiver interesse, se liga ali, entra lá, se inscreve, enfim, tem o canal no YouTube também, né, tem muito vídeo, eu acompanhei a live recente lá do lançamento, e tudo muito legal aí, a ideia de vocês, pois são dois, dois nomes aí, sensacionais, chama a gente para caramba aí. Ó, é isso aí, essa é a ideia, o Willio está enrolando ainda, né, enrolando ainda, na carreira ainda, que isso, cara, está jogando muito ainda, o El Mago, acabou de ganhar o primeiro jogo aí, das quartas de final, né, da Superliga Masculina, vai para o segundo jogo, é um cara sensacional, que teve uma baita, uma ideia, né, cara, e aí, vamos ver, vamos junto nesse barco aí. É isso aí, e com certeza vai ser um sucesso, a ideia que está começando aí, tudo, queria que tu falasse um pouquinho da Superliga, tu tinha comentado aí, o Gustavo, vai dar as equipes mineiras de novo, aí? É, né, pelo menos o primeiro e o segundo colocados, né, o primeiro, o Fiat Minas Gerdau, e o segundo, ali o Sada Cruzeiro, né, os mineiros, há algum tempo já, né, que estão dominando aí o cenário nacional, são hoje as duas melhores equipes, né, as mais experientes, o Minas com uma proposta diferente, né, atletas experientes, mesclados com atletas que vêm da base já há algum tempo, então, vêm se destacando, terminaram em primeiro, com muito mérito, e a Superliga como um todo, vem melhorando, né, teve mudanças lá dentro da Confederação Brasileira, entraram novos funcionários lá, novos colaboradores, né, que vão tentar profissionalizar ainda mais o nosso campeonato, né, tem muito trabalho para a frente, já tem um patrocinador master novo aí, né, que a gente está vendo, então, é mais visibilidade, é mais verbo entrando na Confederação Brasileira, entrando para a Superliga, e a gente espera que isso aconteça, né, cada vez mais, cara, que a gente tenha mais espaço, hoje as redes sociais, né, poder ter mais essas transmissões online, no streaming, já está acontecendo também, então todos os jogos estão sendo transmitindo, ou através da televisão, ou no streaming, né, isso a gente precisa para cada vez atrair mais torcedores, quem sabe um dia a gente não transmite no YouTube, aí também, né, né, Juliano, acho que o povo hoje está muito mais ligado nisso, né, a garotada, o público mais jovem, mais jovem eu digo assim, nós, Juliano, tipo, dos 40 para baixo, né, cara? Eu sou de 81 aí, Gustavo. Olha aí, até a idade do meu irmão, pô, então é dos 40, né, cara? É isso aí, é isso aí. Show de bola. É, com certeza, tem tudo para ser aí, e já vem sendo, né, uma das edições da Superliga, uma das mais parelhas aí, tem times bons aí, e a gente está acompanhando grandes jogos, É isso aí, o SESI também vem só com a garotada, né, com o técnico campeão Olímpico Anderson, que foi lá com nós em Atenas 2004, então como técnico, a Poblo Menal, então tem uma equipe lá catarinense, jogando contra a equipe do Guarulhos, fazendo a disputa ali do quarto e do quinto colocado, não, tá parelho, tá sendo mais continental, tem um time lá de Natal, no Rio Grande do Norte, time de Blumenau, infelizmente não temos clubes gaúchos, né, mas um dia a gente tem um projeto aí, quem sabe voltar a disputar a Superliga. É isso que eu quero falar contigo daqui um pouquinho, e a questão de, bom, deixa os projetos mais para sequência, fala um pouquinho do teu filho aí, Gustavo, um pouquinho do teu filho, do Eric, jogando lá no SESI, com o Anderson e tudo. Ele já está há quatro anos no SESI lá, está sofrendo para caralho, tadinho, está tentando o espaço dele, a gente sabe que é muito complicado, porque não é só o pai, tem o tio também, então ele tem uma bagagem muito grande, é uma cobrança, e eu sempre falei para ele, cara, se eu for querer no vôlei, vai ser muito difícil, vai ter muita gente de olho em cima, essas coisas, mas nunca neguei, eu quero, então vamos embora, te ajudo no que eu puder, e aí ele foi para o SESI lá com 17 anos, está lá até agora, está feliz da vida, está se dedicando, não está tendo muito espaço, porque realmente ali no SESI é uma equipe muito competitiva, e muitos jovens, mais ou menos, da idade dele, então é complicado, e tem o mais novo também, o Enzo, que jogou aqui comigo, jogou na equipe da Pave, fui técnico dele, a gente teve um, disputou Superliga C o ano passado, ele durante, no meio da temporada, ele teve uma lesão no joelho, ele teve que fazer uma atroscopia, ele tinha um joelho maior do que os ossos dele, então estava incomodando já há algum tempo, mas enfim, foi uma experiência, eu consegui, digamos assim, participar do treino com os dois, o Eric também participou da Superliga B, o SESI emprestou ele para nós, aqui em 2020, então são momentos muito bacanas, assim, na carreira, de técnico, e agora eu estou indo para esse lado aí, mas não sei se ainda é o que eu quero, realmente, estou me dedicando, mas é algo complicado, é muito competitivo, e eu não sei se eu vou seguir, mas no momento, está suprindo aí os meus caprichos, digamos assim. A gente viu ali a foto do Murilo, teu irmão, com o Eric, teu filho, mas deve ser bem legal, acompanhar de fora, torcendo, enfim, e acho que torcer talvez seja mais fácil, né? Torcer é muito mais difícil, né, cara? Está louco, sofre demais, Juliano, o melhor é jogar, o melhor é jogar, né, cara? Você esquece tudo e joga, agora torcer, você vai falar, não, fez isso errado, faz aquilo, não, pelo amor de Deus, entendeu? O pai ainda, a mãe dele não consegue, foi assistir o jogo dele, ficou enlouquecido, não conseguiu assistir a mãe dele. Então são emoções diferentes, né, cara, que vocês acham que nunca vai acontecer com você, e acaba acontecendo. Enfim, e agora eu estou colocando aqui alguns vídeos, ó, do teu projeto, então, da Pavia, até tinha comentado aquela questão dos projetos e tudo, que o time de Blumenau é uma equipe que já tem uma certa tradição e tudo, né, e está fazendo agora a melhor campanha aí na Superliga, o time de Guarulhos também, acho que vem para a segunda temporada aí na Superliga, conseguindo resultados legais, foi vice-campeão do Campeonato Paulista agora nessa temporada, tem o time de Campinas, do, bom, dos teus colegas e companheiros, do Maurício, do André e tudo, e o Campinas, lógico, também já tem uma tradição bem legal, formando garotada e tudo, como é que está a Pavia aí? Vocês participaram da Superliga C agora, né, no ano passado, né? Isso, em novembro do ano passado, a gente foi disputar lá em Timbó, né, pegamos uma chave muito forte, a campeã foi o Chapecó, né, que está jogando aí a Superliga B, quer dizer, já acabou a Superliga B, agora tem as fases, as fases final, né, da semifinal, para você ter uma ideia, a Chapecó que foi campeã da Superliga C, não conseguiu se classificar para as finais, né, da Superliga B, então olha o nível do voleibol, e a gente conseguiu montar a equipe aqui, praticamente uma equipe amadora, porque a gente tem todo o projeto por trás, né, um projeto estadual aqui no Rio Grande do Sul, uma lei estadual, né, que chama ProSport RS, onde a gente pode proporcionar tudo para os atletas, desde alimentação, moradia, transporte, todo uniforme, materiais, né, só que a gente não consegue pagar os atletas, dar uma ajuda de custo, então a gente tem que chamar atletas, né, amadores, para poder fazer, aí o meu filho Enzo aí, ganhando, nesse campeonato ele foi o melhor oposto, né, então ficou feliz da vida, esse título aí, é um título de um campeonato amador, que teve em Porto Alegre, depois da Superliga C, né, que a gente participou e fomos campeões, então é complicado nesse lado, a gente sempre vai precisar de uma empresa, ou duas, para poder dar uma, no mínimo, uma ajuda de custo para os atletas, né, para daí a gente poder trazer um atleta melhor, uma atleta, né, do centro do país, aí que tem mais experiência, né, para a gente poder ter um resultado, ou ter um nível, e ter uma performance melhor, né, para essa próxima Superliga C, que a gente vai, vai jogar de novo, né, a gente de novo escreveu uma lei, já está aprovada, a gente está em captação, e esse projeto agora é de seis meses, então é de junho a dezembro, né, culminando com a disputa da Superliga C 2022. E esse é o nosso projeto. Aí está, esses são os parceiros, né, daí no caso, Sugaz, Panfaz, Gildor e Modular, né, que aportaram, fizeram possível, né, que a gente, essa é a estrutura, a antiga Ubra, quer dizer, ainda é na Ubra, Canoas, né, só que agora o marítimo, aluga esses espaços. Então, desde o estádio de futebol, então está aí toda a meninada aí, que faz parte da escolinha de futebol, ela quer administrar. E aí a gente veio junto nessa parceria para usar o ginásio, né, botamos o Taraflex, então a equipe tem toda, toda uma baita estrutura, tem uma sala de musculação para poder se desenvolver aqui, né, aí, ó, é uma imagem fantástica, né, olha o tamanho dessa estrutura, né, Juliano? Lindo, lindo, com certeza. E, então, tu estava comentando, eu sei que tu fez o curso lá da CBV para ser técnico e tudo, mas atualmente, então, tu diria que está mais voltado aí para essa parte administrativa mesmo aí? É, nesse momento a gente tem as categorias de Brás, né, a gente tem um projeto federal aqui, então temos seis categorias, né, desde o menino infantil ao infanto, três no feminino, três no masculino, eu sou o coordenador técnico, e eu sou o técnico adulto, só que o adulto só começa em junho, então, nesse momento, eu estou mais administrando na captação, correndo atrás aí de parceiros para fazer com que a equipe adulta aconteça, né, mas eu gosto muito de estar ali com a garotada, é uma satisfação enorme, né, você pegar meninos e meninas lá do Mirim, então, com 12, 13 anos, e ver a evolução deles durante o ano, né, com treinamentos regulares, isso aí é sensacional, e esse é um dos meus objetivos pessoais também, né, poder devolver o voleibol, tudo aquilo que o voleibol me deu, e como é que eu faço isso? Cara, dando oportunidade para essa garotada, simples assim, né, fazer com que elas possam ter aí, duas vezes por semana, três vezes por semana, treinamento de voleibol, né, e participar de algum campeonato, algum torneio, enfim, esse é o meu papel hoje, né, não só o técnico, né, mas também poder devolver aí para a comunidade o que o tanto que o voleibol me deu. Legal, que baita iniciativa aí, mais uma iniciativa espetacular, só para a gente fechar aqui, Gustavo, queria que tu comentasse um pouquinho da, acho que tu se aposentaste como atleta, justamente com o projeto do Paulão, aí mesmo em Canoas, acho que foi por isso que tu resolvesse fixar a residência aí e tudo, como é que foi para te fechar essa trajetória toda, atuando com o Paulão, e foi na, acho que na Superliga A mesmo, né? Foi, foi, ele me convidou em, na temporada 2012, 2013, para fazer parte da equipe adulta aqui, né, eles tinham um projeto bem bacana, tinham vencido a Superliga B no ano anterior, então tinha uma vaga, eu já estava aí com os meus 37 anos, tinha jogado lá no CIMED Florianópolis, e aí ele falou, ah, você não quer voltar para, para o solo gaúcho aí e tal, e eu sempre quis voltar para cá, né, cara, sempre quis fixar a residência aqui, só que não, antes não conseguia, e aí eu falei, não, vamos, só que com uma condição, que eu participasse da gestão também, que eu aprendesse como é que é uma equipe de voleibol do lado de fora, fora da quadra, então eu fazia os treinos, fazia os treinamentos, aquela coisa toda, os jogos, mas também estava junto com a administração, então estava junto com o presidente, estava junto com o cara responsável pelo marketing, e aí eu ia aprendendo, né, como captar recurso, como, né, fazer, estar junto das empresas, e o que apresentar, e aí me deu uma bagagem, eu fui no estagiário aí, por três anos, Juliano, enquanto eu joguei, eu fui no estagiário, né, e aí quando eu me aposentei em 2015, eu acabei assumindo a vaga aí na gestão da APAV, né, que é a Associação dos Pais e Amigos do Voleibol, que é quem tem o CNPJ, que administra, né, todos esses projetos, então, para mim foi, foi sensacional, aí eu me aposentei, fixei residência em Canoas, aí está aqui com a família toda, só o Eric não está, né, obviamente, o mais novo, o Enzo está com 18 anos, vai, em maio agora, vai se apresentar no quinto Comara, então está indo para a aeronáutica, ele quer ir para as Forças Armadas, eu falei, vai, vai com Deus, cara, está fazendo faculdade, os dois estão fazendo, acho que hoje não tem mais desculpa para quem não quer fazer faculdade, né, tem que fazer um curso, você pode fazer online na tua casa, na tua cama, deitado, né, então não é mais desculpa, os dois têm que fazer, estão fazendo, então cada um está seguindo a sua vida aí que escolheu, e a gente tenta ajudar da melhor maneira possível. É isso aí, pô, e o Paulão, é um cara que, um ídolo aí, né, um ídolo, cara, eu me espelhei muito nele, né, porque a posição dele também é central, né, foi campeão lá em 92, foi campeão da Liga Mundial em 93, né, e ele era o cara do bloqueio daquela seleção, todos os outros atacavam, o Maurício levantava, o Giovani, o Tândio, o Carlão e o Marcelo Legão atacavam, e ele era o cara do bloqueio, então aquilo ficou muito na minha cabeça, sabe, e aí tive o prazer de ser treinado por ele, ser dirigido por ele, aprendido com ele, né, ele dava muitas palestras, era muito requisitado, eu ia em algumas, ficava escutando, ficava aprendendo, né, então é um cara que merece aí esse título, tudo que conquistou, tá lá em Florianópolis agora também, né, com uma equipe de vôlei de base, ele tá sempre se reinventando, né, cara, ele não para quieto no lugar, é um cara que tá sempre correndo atrás do nosso esporte. Show de bola, Gustavo. Pô, agradeço muito aí, ter dedicado esse tempo aí pra bater um papo com a gente aqui, nos canais da 3A Esports, no meu canal, Juliano Justo, no YouTube, muito obrigado, parabéns por toda a tua trajetória, tuas conquistas, enfim, toda a tua história, e sucesso aí nas iniciativas aí que tu tá tocando pra frente, no Volleyball Experience, aí na APAV, grande abraço. Ah, eu que agradeço, Juliano, por ter falado, eu falo pra caramba, né, agora, agora eu falo pra caramba, antigamente eu era tímido, agora eu tô falando demais já, né, mas obrigado aí pelo teu espaço, por essa bela entrevista, né, peço que se inscreva aí no nosso, no nosso primeiro clube de vôlei digital, então, o VolleyballExperienceClub.com.br, tem também a Live Série B, que é muita resenha, muita sacanagem, né, que é eu, Marcelinho e o William, que a gente só fala besteira lá e convida uns ídolos, né, do nosso esporte. Obrigado, obrigado pelo teu tempo aí, um grande abraço a todos. Valeu! tchau, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri